A Câmara do Recife sediou o lançamento de um livro que conta a história de todos os prefeitos da capital pernambucana desde 1891. O primeiro deles foi o patrono, José Mariano Carneiro da Cunha. Veja como foi o evento. No Salão Nobre da Câmara, amigos, familiares, políticos, autoridades de várias áreas e ex-chefes do executivo da cidade vieram prestigiar o lançamento do livro Prefeitos do Recife, Breve História. Esse resgate que ele está fazendo dos prefeitos do Recife é o resgate da nossa própria história. Isto tem que ficar bem claro porque quem fez pela cidade não pode ser esquecido. O escritor Jorge José Santana reuniu na publicação perfis, entrevistas, fotos e também a história da cidade. Do primeiro prefeito eleito, José Mariano Carneiro da Cunha, em 1891, até os dias atuais, foram 42 prefeitos no Recife. São histórias de vida. O que eles fizeram, o que eles gostavam de fazer, os problemas que encontraram. Na realidade, cada um fez alguma coisa pela cidade. Presidente da Câmara, o vereador Eduardo Marques destacou a importância do livro para a memória da cidade. A casa fica muito feliz de receber o lançamento de um livro tão importante para a história da nossa cidade. Um livro que vai ajudar o nosso povo a conhecer a nossa história, que servirá de inspiração, não somente para essa geração, mas para gerações vindouras. Então, aqui no Municipal do Recife está muito feliz, muito alegre de recebê-los aqui no nosso Salão Nobre. A Câmara do Recife está muito feliz, muito alegre de recebê-los aqui no nosso site.